Item 12, processo 48.55091-2011-26. Recurso administrativo interposto pela empresa Light, serviço de eletricidade SA, em face do alto de infração número 102 de 2012 da SFE, que trata da verificação da prestação de serviço adequado, visando satisfazer condições de irregularidade, continuidade, eficiência, segurança, modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e sua conservação, como estabelece a Lei nº 8.987, de 1995, as normas e regulamentos pertinentes e o contrato de concessão nº 1, 96, ANEL. Diretor relator, doutor André Pepitoni. Senhores diretores, antes de me adentrar aqui à leitura do voto, gostaria só de fazer um registro, agradecer à diretoria da SEB, concessionária aqui de Brasília, pelo convite para participar do evento que está ocorrendo agora, pela manhã, da inauguração da linha de distribuição Bandeirante Sul-Embaixada Sul. Essa é uma linha de distribuição em 138 KV, que sai do Riacho Fundo, passa pela IPCA e vai ao setor de Embaixada Sul, e ela representa uma grande obra e um grande avanço em prol da confiabilidade no suprimento de energia na região central de Brasília. Dito isso, passo à leitura do voto. Mediante o auto de infração 102, 2012, a SFE aplicou a light multa de R$ 7.438.000,00. E aqui, em tabela, eu tenho as não conformidades. A não conformidade N1 diz respeito a disponibilizar informações conflitantes em diferentes documentos, informações constantes do documento Sistema Reticular Light, relativas à quantidade de transformadores instalados e o total de câmaras de transformadoras, que diferem da informação respondida pelo ofício 351 da ANEL. A não conformidade N3, por conta disso, dessas informações conflitantes, foi aplicada uma advertência. A não conformidade N3 diz respeito que em 2.439 inspeções nas caixas de inspeções, efetuadas entre 19 de julho e 16 de agosto de 2011, 415 caixas apresentavam registro de gases explosivos, sendo que em 330 caixas de inspeções na faixa entre 0 a 30%, em 20 caixas de inspeções entre 30 e 49%, em 28 caixas de inspeções entre 50 e 89%, e em 37 na faixa de 90 a 100%. Isso é um índice altíssimo, violando os artigos da Lei 8987. E, diante disso, foi estabelecida uma multa de R$ 300 mil. Foram constatadas várias caixas de inspeções com impedimento de acesso, diante disso uma multa aplicada de R$ 32 mil, praticamente. A N11, que entre 30 de julho e 19 de agosto, de 58 ocorrências na rede subterrânea, foi constatado que 28% causaram efeitos com elevado grau de risco no aspecto da segurança, distribuídas da seguinte forma, 14% com presença de fumaça, 7% com deslocamento da tampa e 7% com explosão e os demais 72% outros efeitos e defeitos em cabos. Diante disso, foi atribuída uma multa de R$ 262 mil. A N18, que o plano de manutenção da caixa de inspeção não foi cumprido até 31 de agosto de 2011, o número de 12.521 inspeções realizadas foi inferior à totalidade de 12.800 inspeções planejadas e gerou um déficit de 279 inspeções nas caixas e grande parte das caixas de inspeções não possuem número de identificação e seus endereços não possuem referência, violando nessa medida a segunda subcláusula da cláusula 4ª do contrato de concessão nº 1, de 1996. A isso foi atribuída uma multa de R$ 550 mil. E aqui a multa mais alta, no valor de R$ 5.251 mil, diz respeito à N22, onde as câmaras transformadoras com diversos problemas de manutenção, tais como transformadores e chaves com vazamento de óleo, oxidação, nível de óleo inadequado, aterramento inadequado, infiltração de água e esgoto nessas câmaras, cabos primários e secundários com vazamento de óleo, comprometimento de isolação, caixa de inspeção com problemas como vazamento de água e esgoto em dutos, programa de execução de furos na tampa de acesso às caixas para diminuir possível acúmulo de gás dentro da caixa de inspeção não cumprida integralmente, falta de aterramento ou aterramento danificado, cabos com isolação danificada, emendas com falhas, violação nesse sentido aos artigos 6 e 31 da lei 8987. Temos a determinação 3, que diz que a empresa não efetuou o esgotamento e higienização de todas essas câmaras transformadoras, com vedação das possíveis infiltrações de água e esgoto, tanto para as identificadas pela fiscalização, como para as demais que estiverem na mesma situação. E a N30, em resposta à solicitação de diagramas unifilares das instalações subterrâneas, contemplando as ligações das câmaras transformadoras e da caixa de inspeção, a Light informou que não utiliza esses diagramas para instalações de caixa de inspeção e disponibilizou em dois CDs os diagramas unifilares de 98 câmaras transformadoras e um diagrama impresso das 100 câmaras transformadoras relacionadas pela fiscalização, e isso foi atribuído a uma multa de R$ 177 mil, aproximadamente. Inconformada com o alto de infração, em 9 de julho de 2012, a Light protocolou o recurso administrativo contra ele, no qual apresentou suas justificativas para as não conformidades. Em 29 de agosto de 2012, a SFE, a superintendência que a autoridade que aplicou a multa, em juízo de reconsideração, manteve a decisão constante do alto de infração e encaminhou os autos à apreciação da diretoria da ANEL. A Procuradoria da Geral foi incitada a se manifestar pela relatoria e, pelo parecer 171, de 2 de abril de 2013, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso administrativo interposto pela Light e pela recomendação à diretoria que, de ofício, promovesse, primeiro, o enquadramento em conjunto das constatações C5, C7 e C10, correspondente às não conformidades N7, N18 e N22, no artigo 6º, inciso 14º da resolução nº 63, o enquadramento à não conformidade N11, no artigo 132 do decreto 41.019, de 57, e o enquadramento da infração pertinente à não conformidade N30, no artigo 3º, inciso 12 da resolução nº 63, com o correspondente recalculo de penalidade. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo Dr. Marcos Kessler, representante da Light Serviço da Universidade S.A. Senhor diretor-geral, senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário, demais presentes, bom dia. Em primeiro lugar, agradecer ao Dr. André, que gentilmente nos recebeu o ano passado, para tratarmos especificamente desse tema, onde tivemos a oportunidade de apresentar todas as nossas considerações e preocupações com relação à questão da rede subterrânea da Light. Vou dividir a minha manifestação aqui em duas partes, rapidamente vou falar de uma visão geral do processo, e como que tem se realizado todos os esforços que a Light tem feito desde 2010, e uma segunda parte analisando mais especificamente os pontos das não conformidades que geraram a multa que aqui se discute. Bom, inicialmente, registrar que desde 2010, a Light reconheceu a gravidade desse problema, em função das falhas na rede subterrânea, e a necessidade imediata da recuperação dessa rede, aceitando naquela ocasião integralmente todas as constatações feitas pela fiscalização. A Light informou que não seria possível, ou seja, de forma muito transparente, a Light naquele momento informou o seguinte, existe um problema, esse problema precisa ser resolvido, a solução dele não é simples, demanda grande esforço, e não é possível ser feito de uma vez só. É a necessidade de elaboração de um plano de médio e curto prazo, um plano de curto prazo para a resolução dos problemas mais imediatos, que eram possíveis de serem feitos naquele momento, e um de médio prazo, onde você vai atacar o problema como um todo. Desde 2010, então, esses planos vêm sendo acompanhados pela fiscalização, através da elaboração anual de um plano de manutenção, que é acompanhado pela fiscalização com relatórios mensais de acompanhamento. O desempenho da rede subterrânea, e eu vou mostrar logo na sequência, demonstra a efetividade que tem se alcançado com essas ações, e, a nosso ver, a multa que aqui se discute, ela versa sobre os mesmos objetos, dos quais a Light já foi apenada em 2010, através do auto de infração 007. Bom, em termos de indicadores de qualidade, esses aqui são números da rede subterrânea da Light, em 2010 o nosso DEC era da ordem de 1 hora e 20, mesmo com todos os problemas, e hoje, já em 2011, ou seja, no primeiro ano após a aplicação das medidas de recuperação, esse DEC já diminuiu quase 50%. No gráfico de baixo, a gente vê a relação entre desligamentos programados e emergencial, e a gente vê a completa inversão dessa curva, de 2010 para 2011, ou seja, isso é o resultado do programa e do plano de manutenção, e das ações que a Light vem desenvolvendo nesse período. Aqui, a grande mudança que houve de 2010 para cá, então, se instalou um programa de inspeção leve, onde se verifica as condições externas das câmeras transformadoras, se faz a limpeza e higienização para o bom funcionamento dos equipamentos. A inspeção de CIs, fundamentalmente na busca e na verificação da presença de gás nas instalações subterrâneas. Então, você vê ali o crescimento. Em 2012, se fez o dobro do que se fez em 2011, que foi três vezes mais do que se fez em 2011, em 2010, perdão. Então, existe um convênio com a concessionária de gás, quando é constatado o gás, imediatamente é acionado a concessionária responsável, aquela área isolada, até que o problema seja devidamente tratado. Com relação às câmeras transformadoras da mesma forma, implementamos um programa de grande aceleração em relação ao volume de inspeções, e o ano passado, em 2012, fizemos quase 30 mil, e em 2011, que é o período que aqui se discute, 20 mil inspeções em câmeras transformadoras. Detalhando um pouco mais o plano de manutenção, que é o plano esse que é acompanhado regularmente aqui pela agência, nós temos o crescimento, eu não vou me adeter nos números aqui, mas apenas para os senhores verem, a evolução, ou seja, em 2009, de fato havia um déficit, esse déficit foi reconhecido, está sendo tratado, e os números aqui demonstram isso. E os indicadores que eu mostrei no início comprovam a efetividade desse plano. E aqui eu posso comentar com tranquilidade, porque é algo que nos dá muita alegria, a preocupação que existia em 2010, uma preocupação pertinente, lista, e que a Light reconheceu, que era com relação à segurança das instalações, mas a gente, graças a Deus, não tem mais incorrido nesse problema. O programa de manutenção tem dado um conforto e uma tranquilidade muito grande para a sociedade do Rio de Janeiro nesse sentido. Trancou aqui. Você pode passar para mim, por favor? Bom, finalizando essa primeira parte da minha sustentação, eu mostro aqui aquilo que foi apresentado pela Light e foi acompanhado pela agência. Então, aqui é o plano de manutenção realizado e a meta estabelecida para os três últimos anos. O ano de 2010, o plano era um pouco mais sintético, porque ele era aquele, chamamos de plano emergencial, ou seja, onde nós atacamos o problema mais, os mais graves, e depois, a partir de 2011, um plano mais estruturado, voltado para a manutenção da rede. E os senhores podem perceber que absolutamente 100% das metas foram cumpridas, ou seja, e aqui a primeira colocação que fazemos. Se havia o problema, o problema foi constatado, a concessionária apresentou a forma e as limitações que existiam, não era nem uma questão de limitação de recursos, não existia e continua não existindo mão de obra especializada para tratar deste tema que fosse suficiente para atender o problema de forma imediata. Por isso, a necessidade de escalonamento, dando prioridade para as questões onde o problema era mais grave, e atendendo isso na medida da evolução do processo. Então, aqui, a Light demonstra que cumpriu integralmente aquilo que propôs a essa agência, que acompanhou e deu de acordo nesse processo. Por isso que nós entendemos que essa multa, ela versa sobre o mesmo objeto que já foi constatado na primeira fiscalização no ano de 2010, a qual nós aceitamos integralmente e a multa já foi paga. Bom, na segunda parte da minha... Bom, então, a nossa ideia é que esse processo, ele é um processo contínuo, ou seja, a fiscalização tem acompanhado, essa agência tem acompanhado o andamento e o desenrolar do processo da recuperação da rede subterrânea da Light. Então, defendemos que esse tem que ser um processo que tem que ser visto de forma contínua. O processo iniciou-se em 2010, houve uma etapa em 2011, já houve uma terceira etapa no ano de 2012, e imagino que assim continuasse sendo para os próximos anos. Então, mas, não posso me furtar aqui a analisar especificamente cada um dos pontos que estão colocados no relatório, mesmo entendendo que esse é um processo contínuo. Com relação às questões jurídicas, eu não vou me ater a elas aqui, elas estão todas enfrentadas na nossa manifestação, com relação aos enquadramentos e à dosimetria das multas. Bom, com relação à não conformidade N3, que fala dos relatórios de inspeção, especificamente focados na questão da presença do gás, que é um problema seríssimo. Em momento algum aqui, eu diminuo a relevância desse ponto. Agora, uma coisa que não podemos concordar, é quando a Light é colocada como responsável por atuar junto à concessionária de gás. Isso não nos cabe. Nós não temos essa competência. E, ao não ter essa competência, também não significa que nada fizemos. Muito pelo contrário. A Light foi protagonista em procurar e buscar a concessionária de gás, no sentido de fazer um acordo para fazer as inspeções. Hoje são feitas aproximadamente 40, 500 inspeções diárias para a verificação da presença de gás. Mas, nos imputar a responsabilidade de que temos que atuar junto à outra concessionária, não nos parece razoável. Bem como nos imputar a responsabilidade pela presença do gás nas nossas instalações. O problema da presença do gás decorre única e exclusivamente da falha dos dutos de gás da outra concessionária. Isso é tão verdade que a concessionária de gás do Rio de Janeiro foi autuada pela agência estadual e está fazendo um programa muito grande de obras de reforma e reposição da rede de dutos de gás. Constatando que a presença do gás não é a responsabilidade da Light. Muito pelo contrário. Isso não significa que a Light não fez os investimentos que tinha que fazer. Isso nos imputa custos adicionais, porque temos que alocar mão de obra para fazer a fiscalização, temos que instalar equipamentos para detectar a presença do gás nas instalações. Então, quando se diz que a Light teve vantagem nesse sentido, também não é cabível nesse caso. Na sequência, a conformidade 18, ela fala do plano de manutenção. Aqui é muito interessante isso. E não preciso nem perder muito tempo com isso, porque a fiscalização alega que a Light não cumpriu o plano de manutenção. Mas vejam bem, a fiscalização, ao fazer a análise, ela comparou dados apresentados, porque a fiscalização aconteceu no mês de setembro. Nós apresentamos dados realizados até 31 de agosto de 2011, sendo que as metas que foram avaliadas eram metas trimestrais. Portanto, a fiscalização comparou nove meses de meta contra oito meses de realizado. Obviamente que as metas não estavam cumpridas. E mais surpreende ainda, porque ao fazer o recurso, o recurso já se deu no ano de 2012, apresentamos os resultados finais do plano de manutenção, que eu apresentei para os senhores agora há pouco aqui, e havia o atendimento completo do plano, o cumprimento das metas, e mesmo assim foi mantido a não conformidade. Portanto, nos parece que não está adequado a aplicação desta não conformidade. Na sequência, a não conformidade não 22, ela trata da questão da manutenção e conservação. Novamente, a fiscalização imputa a LITE a responsabilidade por lidar com a concessionária de saneamento e águas do Rio de Janeiro, porque existe um problema lá também da infiltração de esgotos nas redes subterrâneas, que infelizmente não é uma coisa que não temos controle disso, mas também, assim como o GAS, enfrentamos o problema, temos tentado fazer um convênio com a companhia de águas para resolver esse problema, esse problema tem sido enfrentado, mas, de novo, nos imputar a responsabilidade por agir sobre a outra concessionária não nos parece razoável, não temos tal competência. Com relação às câmaras de inspeção, de inspeção, a fiscalização alega que elas devem funcionar em condição de estanqueidade, ou seja, sem a presença de água. Isso não procede. Nós já demonstramos, já mostramos as especificações técnicas. O Rio de Janeiro, ele tem grande parte da área da cidade ocupada por atervos, portanto, lençol freático, exerce uma pressão muito grande, e esses equipamentos, as câmaras, as caixas de inspeção, bem como os equipamentos que estão ali, que são basicamente cabos, eles são projetados para funcionar dentro da água, ou seja, em condição inundada. Então, não há nenhum problema quanto a essa questão. A fiscalização ocorreu em agosto, e aqui, de novo, a questão do cumprimento de metas, então, a gente entende o seguinte, a fiscalização constatou que alguns equipamentos não tinham passado ainda pela reforma, pela revitalização, e isso era esperado até certo ponto, uma vez que a fiscalização ocorreu no meio do ano, e nós tínhamos um plano que foi desenvolvido de janeiro a dezembro. Então, era natural e razoável que uma parte do plano, nós tínhamos cinco meses pela frente ainda, e alguns equipamentos, obviamente, não tinham passado pelo programa de revitalização. Ainda na N22, a questão da dosimetria nos preocupa também, fora as questões de mérito que eu coloquei antes, a fiscalização diz que não foram identificados danos aos consumidores, porém, aplica uma dosimetria de 5% nesse item. Nos parece que há um erro material aqui. Não há que se falar em vantagem oferida, afinal de contas, a Light aplicou todos os recursos para cumprir os planos pactuados com a agência, ou seja, aquilo tudo que era possível fazer. De novo, não é uma questão financeira, nunca foi. Era uma questão de disponibilidade de recursos, mão de obra especializadas, para que se pudesse fazer esse plano de revitalização da rede subterrânea. A abrangeja também merece alguma correção, na nossa opinião, porque a Light cumpriu integralmente o plano de manutenção previsto. Então, de novo, como no item anterior eu comentei, era natural e esperado, uma vez que o plano de 2011 não ainda estava completo, que alguns equipamentos não haviam passado pelo programa de revitalização. E, por fim, um item que já foi enfrentado pela Procuradoria, a questão que a N22 tem a mesma natureza das não conformidades 3, 7, 11 e 18. Eu já estou concluindo. Por final, a D3, aqui é muito importante, não procede a afirmação que a Light não rebateu as constatações e as fiscalizações. Nós rebatemos, o nosso recurso administrativo enfrenta esse ponto, demonstramos que o plano de monitoramento de todas as CTs, conforme o grau de criticidade das instalações, existe esse plano, e, portanto, há um monitoramento regular da questão da infiltração de água. A Light implementou, em 2011, um plano de monitoramento, um plano moderno, onde são instalados equipamentos de monitoramento remoto das câmaras, onde você, através da instalação de sensores, pode avaliar as condições internas da câmara, a presença humana, a presença de gás, e, inclusive, a presença de água por infiltração. Então, entendemos que não deve prosperar o não atendimento da D3. E, para finalizar, senhores, eu reitero aqui que esse é um processo, na nossa opinião, um processo contínuo. A multa que se discute aqui agora, ela é sobre os mesmos objetos, daqui já foi aplicada no ano de 2010, ou seja, não há fato novo. A Light cumpriu integralmente tudo o que se comprometeu com essa agência, dentro das condições e da disponibilidade de recursos que havia. Então, por fim, entendemos que, na hipótese de não ser possível o cancelamento da multa, por ser um processo contínuo, por entendermos que devemos ser cobrados por aquilo que nos comprometemos a fazer, uma vez que não há fatos novos, que, ao menos, a multa seja significativamente reduzida, para que esse processo possa ser bem conduzido. Eu agradeço a atenção, peço desculpas pelo tempo. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 171 de 2013. A preliminar colocada no parecer foi a preliminar de decadência, de não lavratura do alto de inflação em 45 dias. isso já foi objeto de súmula pela ANEL e está sedimentado o entendimento. Essa questão de que, eventualmente, teria ocorrido um bis em idem, na medida em que os mesmos fatos do alto de inflação em 2010 teriam sejado esse novo alto de inflação, não vimos colocada no recurso administrativo, via agora essa manifestação apenas na sustentação oral. De qualquer forma, analisando os argumentos aqui do recurso, a Procuradoria constata que a Light não rebateu diretamente a ocorrência das irregularidades, mas apresenta algumas justificativas ou tenta alocar essa responsabilidade para terceiros. Essas alegações não foram acolhidas pela Procuradoria. Uma questão que chamou a atenção no parecer é essa questão do vazamento de gás nessas câmaras subterrâneas. Segundo a SFE, essa é uma atividade inerente à atuação de distribuição em redes subterrâneas. Por isso, ela estaria afeta a uma responsabilidade do concessionário de gestão de segurança das instalações. Do ponto de vista jurídico, a Procuradoria entende que essa responsabilidade, como colocada no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, é uma responsabilidade objetiva do agente. E a elevada quantidade de ocorrências da mesma natureza, de alguma maneira, retira a imprevisibilidade dessas ocorrências, de modo que isso deveria estar como uma atuação permanente de gestão de segurança da concessionária. Agora, por outro lado, a Procuradoria entendeu que algumas dessas não conformidades deveriam ser agrupadas em uma única infração, no caso da N7, N18 e N22, que dizem respeito ao mesmo fato que a manutenção deficitária das instalações de distribuição. Também, a Procuradoria opinou pela retificação do enquadramento da não conformidade N30, que diz respeito ao não atendimento de uma requisição da ANEL de apresentação de diagramas unifilares. A empresa dizia que não possuía esses diagramas. O enquadramento que foi do artigo 6º, 14, a operação inadequada dos equipamentos, a Procuradoria entendeu que isso deveria ser enquadrado no artigo 3º, 12, que é operar e manter instalações sem dispor de desenhos, plantas, especificações ou manuais de equipamentos devidamente atualizados. Também, a Procuradoria propôs alterar a relação da norma tida como violada na N11. Essa não conformidade N11 é justamente a que diz respeito a questões de ocorrências na rede subterrânea com elevado grau de risco de um aspecto de segurança, especialmente segurança para as pessoas. O enquadramento, a norma tida como violada foi o artigo 6º e 31 da lei 8987, que são imputações mais genéricas. Existe um dispositivo mais específico que é o artigo 132 do decreto 41019, que diz respeito mais especificamente à segurança das pessoas. Mas o que não muda o enquadramento, porque o enquadramento, de qualquer forma, seria no artigo 6º, inciso 14, da resolução 613, que seria a operação inadequada de equipamentos. Então, por conta disso, a Procuradoria opina pelo provimento parcial do recurso com redificação de alguns dos enquadramentos e a consequente recálculo da multa. recepciona-se o recurso administrativo e isso que preenchido os pressupostos legais de admissibilidade recursal. No que se refere à alegação de que o alto de infração é nulo, em razão de ter sido extrapolado o prazo de 45 dias disposto no artigo 20 da resolução 63 de 2004, entre a decisão de instauração do processo e a comunicação deste ao interessado, a Procuradoria Geral esclareceu que se trata de prazo impróprio fixado pelo ANEL com o intuito de regulamentar as condutas internas de seus agentes públicos, visando ao bom andamento e a celeridade das atividades administrativas exercidas no âmbito desta agência. A não observância é um prazo impróprio e não acarreta nulidade nem mesmo situação processual prejudicial para aquele que o descumpriu. Esse assunto já foi pacificado por meio da súmula número 12, que assim dispõe o prazo de 45 dias estabelecido no artigo 20 caput da resolução normativa 63 é impróprio e sua inobservância não acarreta por si só nulidade do processo administrativo punitivo. A concessionária não negou a ocorrência de informações divergentes fornecidas na fiscalização, o que diz respeito à não conformidade em nenhum, mas pontuou que a diferença entre as informações constantes do sistema reticulado light e as cartas 158 foi ínfima não sendo capaz de gerar qualquer prejuízo para a fiscalização e para o serviço público e argumenta concessionária que o levantamento cadastral já referenciado de toda a sua rede de distribuição, inclusive a subterrânea, está sendo finalizado conforme compromisso assumido com a ANEL. Verifica-se nos autos que a irregularidade foi corretamente caracterizada de modo que eventuais medidas corretivas posteriormente adotadas não afastam sua responsabilidade pela transgressão à norma setorial. Em relação à não conformidade N3, a recorrente argumentou que os gases os quais invadiam as caixas de inspeção se originavam dos vazamentos das tubulações da Companhia Estadual de Gás do Rio de Janeiro a SEG e em menor grau das infiltrações de esgoto e de responsabilidade da concessionária de saneamento, sobre as quais a Light não possuiria qualquer ingerência restando à concessionária é apenas a eliminação dos gases quando constatado. A distribuidora também sustentou que quando identifica a presença de gás aciona a SEG registrou contudo que até o risco ser eliminado pela concessionária de gás o local é isolado para a ventilação constante da caixa de inspeção com tapumes da SEG diante disso solicitou cancelamento da multa ou alternativamente sua redução. A fiscalização de energia da ANEL destacou em sua análise que a medição de gás é atividade de gestão de segurança e saúde nos trabalhos em espaço confinado adotada pela concessionária e representa parte de conjunto de medidas preventivas administrativas pessoais e coletivas necessárias para garantir o trabalho seguro nesses ambientes. Apesar disso a fiscalização ressaltou que dentre as 2.439 inspeções nas caixas efetuadas no período de 19 de julho a 16 de agosto de 2011 415 apresentavam registro de gás explosivo. Ainda que a presença desses gases explosivos fosse oriundo da concessionária de gás o expressivo número de ocorrências retira a imprevisibilidade do evento revelando falhas graves de planejamento de manutenção na rede de engalerias subterrâneas da Light. Com efeito se há fator de risco conhecido para a rede subterrânea proveniente da exploração da atividade por parte de outra concessionária cabe a distribuidora se precaver e adotar medidas que possam se não eliminar ao menos mitigar os efeitos desses fatores de risco em prol da segurança de pessoas e instalações sob traz ações a Light tem poder de gestão e portanto responsabilidade assim a penalidade pela não conformidade N3 deve ser mantida acerca da não conformidade N7 a Light solicitou seu cancelamento justificando que o impedimento de acesso às caixas de inspeção decorreu do emperramento de suas tampas o que era inerente a instalação subterrâneas e não prejudicava o serviço de manutenção embora eventual impedimento de acesso às caixas de inspeção não prejudique o serviço de manutenção não se pode afirmar o mesmo em caso de eventual acidente na rede subterrânea como por exemplo curto-circuito se a tampa de uma caixa de inspeção estiver obstruída sua retidrada demandará mais tempo adiando o início do procedimento para averiguar e resolver o problema técnico que ocasionou o evento como a recorrente não apresentou elementos capazes de descaracterizar a N7 ela deve ser mantida no que diz respeito a N11 a Light alegou que as ocorrências apontadas pela fiscalização eram em sua maioria decorrentes de falhas corriqueiras e inerentes ao próprio sistema elétrico e que 16% dessas ocorrências tiveram causas externas à rede pelas quais a Light não seria responsável afirmou também a concessionária que tão somente cinco ocorrências puderam ser classificadas como de médio ou alto risco e em apenas uma dessas a presença de gás foi descartada verifica-se nos autos que devido ao ambiente úmido existente no local da caixa de inspeção além da presença em certos momentos de gases altamente explosivos a manutenção dos equipamentos nas redes subterrâneas não pode ser deficitária é imprescindível a busca constante de modernidade das técnicas dos equipamentos e das instalações e a sua conservação para garantir sempre níveis de qualidade continuidade confiabilidade dos serviços na forma estabelecida pelo poder concedente destaca-se que a fiscalização restringiu a abrangência da não conformidade as ocorrências que indiscutivelmente não foram consideradas pela fiscalização como corriqueiras na rede de distribuição subterrânea conclui-se portanto que para a N11 foi corretamente caracterizada pela SFE a Procuradoria Geral observou contudo que a não conformidade se enquadra ao disposto no artigo 132 do decreto 41.019 e não ao disposto nos artigos 6 e 31 da 8987 e opinou com o que se concorda por sua retificação a Procuradoria ressalvou que a modificação do enquadramento legal da não conformidade não conduz a nulidade do processo punitivo uma vez que o auto de infração descreveu suficientemente a não conformidade a N11 e a autuada teve pleno acesso aos autos e a distribuidora se defendeu dos fatos contra ela imputados e não apenas do seu enquadramento ou seja a Light exerceu de forma plena ampla defesa e contraditória mudança do enquadramento aqui não macula a instrução processual porque no processo a todo momento foi tratado o fato e não o enquadramento no que concerne a não conformidade N18 a Light não negou sua ocorrência admitiu o descumprimento a 4 das 14 metas descritas no plano de manutenção das caixas de inspeção para o terceiro trimestre de 2011 mas afirmou que este foi integralmente concluído no final do ano diante disso solicitou o cancelamento da penalidade alternativamente sua redução verifica-se que a não conformidade N18 foi corretamente caracterizada pela fiscalização de modo que as eventuais medidas corretivas posteriormente tomadas pela empresa não afastam a penalidade pela infração cometida que deve ser mantida sobre o vazamento de água e esgoto nas caixas de inspeção apontados dentre os motivos para a não conformidade N22 a Light argumentou que essas caixas são projetadas para operar em situação de alagamento sendo portanto condição normal de operação da rede subterrânea já sobre os problemas de manutenção encontrados nas câmaras de transformação a Light sustentou que realiza inspeções regulares e que para a execução destas as câmaras foram classificadas por ordem de importância para o sistema localização e por periodicidade como a fiscalização foi feita em agosto de 2011 a empresa afirmou que algumas caixas ACTs e ACIs ainda não haviam sido trabalhadas até aquele momento mas que no final de 2011 todos os problemas haviam sido corrigidos com base nesse argumento solicitou o cancelamento da penalidade alternativamente a revisão de dosimetria da análise dos autos ficou comprovada a manutenção e a operação inadequada das caixas de inspeção para ilustrar cita-se que a SFR registrou a presença de esgoto em 12,46% delas e que para a abertura de algumas ACIs foi necessária a utilização de marretas pois estavam há muito tempo fechadas sem passar por manutenção a fiscalização assinalou ainda que a Light sequer possui planejamento para verificação das caixas de inspeção que contemple estrutura das caixas malhas de aterramento qualidade da isolação dos cabos higienização emenda dos cabos a óleo com aterramento conexão da malha de aterramento com a haste terra entre outros ademais a fiscalização da ANEL informou que a Light possui procedimento periódico de inspeção e reparos em caixas transformadoras apesar disso a SFR constatou que nas caixas de transformação com manutenção inspecionada 20,9% dos transformadores não sofreram qualquer tipo de intervenção para recuperação ou substituição em relação aos transformadores vistoriados não foi possível identificar o seu estado de conservação em 1,1% deles visto que houve impedimento de acesso por tampas emperradas conclui-se que a não conformidade N22 foi corretamente caracterizada e que portanto deve ser mantida a Light sustentou ainda que a não conformidade N22 abrange as não conformidades N3 N7 N11 e N18 pois estariam vinculadas à manutenção do sistema subterrâneo o que configuraria dupla penalização a esse respeito a não conformidade N3 se refere à presença de gases explosivos acima do limite admissível nas caixas de inspeção situação esta que exige da concessionária adoção de medidas com o propósito de eliminar tais gases e tornar o ambiente seguro para a inspeção já a não conformidade N11 trata da ocorrência em caixa de inspeção devido a sequência de dois curto-circuitos ocorridos em datas diferentes tendo um deles inclusive provocada a interrupção do fornecimento de energia elétrica aos consumidores além do deslocamento da tampa de acesso verifica-se que são não conformidades distintas com base em fatos distintos que somente tem dispositivos legais tidos por infrigidos em comum pois a concessionária deixou de satisfazer as condições de continuidade de segurança do serviço prestado os fatos descritos em ambas não conformidades não guardam semelhança com a não conformidade N22 que diz respeito estritamente a manutenção na caixa de expansão a procuradoria da ANEL observou no parecer contudo que as penalidades para as não conformidades N7 N18 e a N22 foram aplicadas por falta de manutenção na área da rede subterrânea da LAT ou seja pelo mesmo fato gerador conforme se explicita a seguir a não conformidade a constatação C5 inerente a não conformidade N7 apontou manutenção inadequada de instalações e equipamentos no caso das tampas de acesso às caixas de inspeção tal qual constatação C7 inerente a N8 que verificou o não cumprimento do plano de manutenção da rede subterrânea de 2011 elaborado pela própria concessionária já a constatação C10 concernente a N22 listou várias impropriedades relacionadas à manutenção das caixas de inspeção e das câmaras transformadoras diante disso a procuradoria concluiu que pelo fato de as constatações C5 C7 C10 constituírem elementos integrantes de uma única ação caracterizada para inadequada manutenção das instalações e dos equipamentos da light é incorreto se proceder a enquadramento jurídico para cada um dos fatos descritos nessas constatações visto que eles somados configuram uma única infração que é a manutenção inadequada nessa medida as não conformidades N7 N18 e N22 não constituem múltiplas infrações mas apenas abrangem áreas diferentes da concessionária que necessitam de manutenção permanente razão pela qual merece enquadramento único conforme o inciso 14 do artigo 6 da resolução 63 ao se considerar que a não conformidade N7 está refletida na N22 o não cumprimento ao planejamento que resultou na N8 gerou as condições precárias para a manutenção e operação das caixas de expressão e de transformação e a N22 refletiu com precisão essas condições a penalidade relativa a N22 deve ser mantida e as referências a N7 e N18 devem ser canceladas no que tange a determinação D3 a multa aplicada deve ser mantida porquanto a concessionária não refutou seu descumprimento a Light apenas alegou que o não cumprimento a alguns dos itens de seu plano de manutenção preventiva ocorreu pelo atraso na entrega de materiais necessários às obras e às manutenções e pelo deslocamento pessoal para outras atividades não listadas em relação a N30 que é a última a empresa solicitou seu cancelamento por entender que a legislação vigente não obriga a concessionária a dispor de diagramas unifilares nas instalações subterrâneas contemplando as ligações das CTs e das CIs a Light acrescentou que a ausência desses diagramas não prejudica o controle e a organização das informações referentes às CIs e dessa forma não existe prejuízo para a operação da rede subterrânea por sua vez a SFR bateu a alegação da recorrente afirmando que para cumprir adequadamente suas obrigações de operação e manutenção das redes subterrâneas tal documentação é fundamental segundo preceitou a boa técnica de engenharia e o disposto no contrato de concessão número 196 na sua cláusula oitava segunda subcláusula da cláusula nona do inciso primeiro diante disso a não conformidade não deve ser cancelada a procuradoria observou com que se concorda que essa não conformidade deve ser enquadrada no inciso 12 do artigo 3º da resolução 63 e não no inciso 14 do artigo 6º da 63 como fez a SFE dessa forma a multa correspondente a não conformidade N30 deve ser substituída por advertência quanto a penalidade referente às conformidades N1 N7 e N30 a light requereu seu cancelamento ou redução com base nos princípios da insignificância e da proporcionalidade sobre a alegação da ausência de dano ao serviço ou ao usuário a esse respeito a procuradoria esclareceu que o princípio da insignificância decorre do princípio da proporcionalidade do qual advém a adequação à necessidade e o princípio da proporcionalidade em sentido estrito Assim não seria adequado aplicar o princípio da insignificância aos casos de manutenção deficitária serviço inadequado por parte da concessionária sob pena de se expor à concessão a riscos desnecessários gerando insegurança e tomar a previsão legal em mera expectativa como resultado da revisão das penalidades a multa foi reduzida de 7 milhões e 438 mil reais aproximadamente para 6 milhões e 678 mil reais e as penalidades referentes a caradão conformidade consta da tabela 2 Então a tabela 2 senhores diretores elas sintetizam aqui de forma didática os parágrafos que acabei de ler Então nós temos uma coluna sobre o enquadramento da multa aplicada o que foi feito no alto de infração e o que estamos revisando aqui revisando aqui na reconsideração da multa no ato da superintendência de fiscalização Analisados os autos conclui-se que no cálculo da multa foram valorados todos os dados pertinentes não deixando de se considerar os argumentos da concessionária houve portanto imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa Nesse sentido passa a leitura do dispositivo que a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500 5091 2011 dígito 26 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Light em face do alto de infração número 102 lavrado pela SFE para no mérito dar-lhe parcial o provimento e alterar a multa para R$ 6.678.312,13 valor esse que deve ser recolhido conforme a legislação vigente ao voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator proclam que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Light em face do alto de infração número 102 de 2012 lavrado pela SFE para no mérito dar-lhe parcial o provimento e alterar a multa para o valor de R$ 6.678.312 próximo item